Olá, minha tozinha linda! Bom, galerinha, hoje vamos trabalhar sobre apóstolo e variação linguística, certo? Pronto, durante a semana toda a gente trabalhou apóstolo e vai falar de novo? Sim, porque o assunto não terminou, tá bom, galerinha? Então vamos lá, concentração, foque e atenção para mais uma videoaula de hoje. Bom, inicialmente eu quero revisar, certo? Sobre os pronomes pessoais, hoje já trouxe para vocês esse assunto, informei que eles vêm para indicar, certo? As pessoas do discurso que podem estar, tanto no singular, assim também como ela pode estar no plural. A primeira pessoa é quem fala, ok? No singular teremos eu, no plural nós. A segunda pessoa é com quem se fala, teremos no singular tu, no plural vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, no singular ele ou ela e no plural eles ou elas. Bom, o que podemos reparar é que os pronomes que já estudamos, não é muito comum utilizarmos o tu e o vós, porque no lugar desses pronomes de segunda pessoa, ou seja, de quem se refere às pessoas com quem falamos, utilizamos, utilizamos você e vocês. Pró, por que isso acontece? Porque o tu, ele é utilizado apenas em alguns estados brasileiros, como temos o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina. Já o vós, ele vai ser empregado em textos religiosos e muitos formais, ok? Vamos então observar esse exemplo onde faz aí a comparação de uma mesma frase com a mudança dos pronomes. Tu falas muito, vós falas muito, você fala muito, vocês falam muito. Então percebam aí, certo? Que houve então a substituição do tu pelo vós, certo? Onde a frase, ela não há modificações de significado, certo? Vós falas muito e vocês falam muito, apenas o quê? Uma variação, ou seja, variação de lugar, variação de texto, dependendo se ele é formal, religioso, certo? Ou se ele vai ser apenas uma variação de local. Bom, vamos então mais uma vez relembrar os pronomes pessoais. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, ela, ou eles, ou elas. Vamos então fazer a releitura desta fala da xícara. Bom, o que é que é preciso que a gente perceba? Vamos primeiramente observar as palavras que estão em destaque. Sou, usam, serei, tens. O que é que tem em comum essas palavras? É que todas apresentam o quê? Formas verbais, não é verdade? Então, todas correspondem a um pronome pessoal. Ok, turminha? Então, logo, vamos identificar quando ele diz sou. Estamos nos referindo o quê? A primeira pessoa, não é verdade? Então, sou, logo, eu posso dizer. Então, eu não sou diferente dos copos. Ok? Quando ele aborda o tens, ele traz o quê? A segunda pessoa. Ok? Segunda pessoa do discurso. E quando ele aborda usam, logo, estaríamos concordando com a forma verbal, eles ou elas. Logo, quando ela diz que as crianças usam, quem usa as crianças? Então, logo, ela se encaixa, certo? Na terceira pessoa do discurso. No Brasil, em geral, costuma-se usar você ou vocês para a segunda pessoa, no lugar de tu e vós. Contudo, Santa Catarina, local em que o autor do apólogo mora, ainda é muito comum o uso do tu. Há esse uso típico de um lugar ou de uma região, e por isso se dá o nome de variedade linguística regional. O pronome você, embora se refira à pessoa com quem se fala, exige que o verbo seja sempre conjugado na terceira pessoa. Para isso, vamos observar esses exemplos. Você conhece essa história. Vocês conhecem essa história. Então, turminha, o que é preciso que vocês compreendam? Que haverá sempre uma concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. Então, nesse caso aqui, vamos destacar, certo? Que o pronome, ele vai concordar com o verbo. Então, aqui, como ele se encontra? Na terceira pessoa do singular, logo, ambos ficam no singular. Já no segundo exemplo, onde eles estão no plural, certo? Ambos irão para o plural. Bom, depois vocês realizarem essa atividade, certo? Da página 11 e 12, vocês, então, vão para o texto puxa-texto, onde vai solicitar que vocês façam a leitura do apólogo. O apólogo do celular. Irão até a página do material de apoio e fazer o recorte dessas ilustrações no espaço pontilhado e colar no local adequado aqui ao lado. Logo após, vocês irão indicar quais são os personagens, em que local, certo? Em que lugar ocorrem essas ações? É possível a gente dizer que há um diálogo entre os personagens no início, no final da história? O narrador, ele participa ou ele não participa dos fatos? Quanto ao enredo, vocês irão resumir os principais fatos narrados e completar o esquema. Logo, vamos ter aí uma situação inicial, onde um celular e um computador estão em uma loja de informática. Mas aí aparece o conflito. Qual é o conflito? Logo depois, vem a ação decorrente do conflito. E por final, vem o clímax. Após muito se exibir, acaba a bateria do celular. Logo depois, vocês vão identificar se essa é uma característica boa ou é ruim, justificando a resposta. Na questão 10, vai pedir para você reler a fala final do computador e indicar o que essa fala demonstra. Na questão 11, você vai assinar os itens que aparecem em cada um dos apólogos. Para isso, é necessário que vocês façam a leitura e assinarem corretamente. Ok, turminha? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo para todos vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, turminha!